O que mais queira te dar um beijo E o seu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é o paraíso Onde contigo eu queria estar A quem me dera o seu poço, o céu Você seria o meu luar Eu te quero só pra mim Como as ondas são pro mar Não dá pra viver assim Querer sem poder Eu te quero só pra mim Eu te quero só pra mim Como as ondas são pro mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Meu coração está radiante Mas feliz acho que é amor Quando te vejo chego a sonhar Penso em você quase a todo instante Seu jeito negro me apaixonou O que fazer pra te conquistar O que mais queira te dar um beijo E o seu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é o paraíso Onde contigo eu queria estar A quem me dera o seu poço, o céu Você seria o meu luar Eu te quero só pra mim Como as ondas são pro mar Não dá pra viver assim Nada pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas são pro mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Meu coração está radiante Mas feliz acho que é amor Quando te vejo chego a sonhar Penso em você quase a todo instante Seu jeito negro me apaixonou O que fazer pra te conquistar Querer sem poder te tocar O que mais queira te dar um beijo E o seu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é o paraíso Onde contigo eu queria estar A quem me dera o seu poço, o céu Você seria o meu luar Eu te quero só pra mim Como as ondas são pro mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas são pro mar Não dá pra viver assim, ter esse poder de tocar Eu te quero só pra mim, como as ondas são do mar Não dá pra viver assim, ter esse poder de tocar Eu te quero só pra mim, como as ondas são do mar Não dá pra viver assim, ter esse poder de tocar Eu te quero só pra mim, como as ondas são do mar Não dá pra viver assim, ter esse poder de tocar